Neste presente vídeo, você irá saber quem é o mais rico entre Ndambi Gebuza e John William. Mas para você entender bem este assunto, assista este vídeo até no fim. Sem mais enrolações, vamos para o conteúdo do vídeo. Ndambi Gebuza foi condenado a 12 anos de prisão no julgamento das dívidas ocultas e atualmente encontra-se preso na BO. Mesmo preso, Ndambi Gebuza é uma das pessoas mais ricas de Moçambique. Isso porque Ndambi não investiu nenhum centavo dos 33 milhões de dólares que ele ganhou do grupo Privinvest. Por conta disso, o estado moçambicano não conseguiu confiscar os bens do Ndambi Gebuza. Com isso, eu quero dizer que mesmo preso, Ndambi Gebuza ainda é um homem rico. Mas será que Ndambi Gebuza é mais rico do que John William? Para quem não sabe, John William é um profeta moçambicano que sozinho se auto-intitula o homem mais rico de Moçambique. Agora que você já sabe que Ndambi Gebuza e John William são duas pessoas que possuem milhares de médicas em suas contas bancárias, que tal saber quem é o mais rico? Empresa Comecemos com Ndambi Gebuza. Ndambi Gebuza é o filho do antigo presidente de Moçambique, Armando Gebuza. Por ser filho de Gebuza, Ndambi recebeu ações da empresa Focus 21 Gestão e Desenvolvimento. Para quem não sabe, a Focus 21 Gestão e Desenvolvimento é uma das maiores empresas de Moçambique. Essa empresa pertence a Armando Emílio Gebuza. E Gebuza ofereceu parte das suas ações ao seu filho, Ndambi Gebuza. Além de ser acionista de uma das maiores empresas de Moçambique, Ndambi Gebuza é um grande empresário. Ndambi já foi gestor de várias empresas de Moçambique e da África do Sul. Mas o negócio que transformou Ndambi Gebuza numa das pessoas mais ricas de Moçambique é o negócio das dívidas ocultas, onde Ndambi recebeu 33 milhões de dólares como comissão. Agora que você já sabe como Ndambi ganha o seu dinheiro, é a vez de saber como John William ganha o seu. John William é um homem muito rico. Ele possui milhares de meticais na sua conta bancária. Com tanto dinheiro conquistado, John William possui várias mansões e vários carros de luxo. Por conta disso, várias pessoas de Moçambique se perguntam de onde John William tira tanto dinheiro ao ponto de comprar mansões e vários carros de luxo. Segundo o próprio John William, ele herdou todo o dinheiro que atualmente possui dos seus pais adotivos. Além de ter herdado dinheiro dos seus pais adotivos, John William é dono de várias empresas. Segundo John William, as suas empresas estão na África do Sul e nos Estados Unidos da América. Mas John William negou revelar o nome das suas empresas. Isso levou várias pessoas a acreditaram que John William não possui nenhuma empresa em seu nome. E que todo o dinheiro que atualmente possui é um dinheiro sujo. Viagens Por ser filho do antigo presidente de Moçambique, Dambi Ghebusa já visitou vários países como Brasil, África do Sul, França e Estados Unidos da América. Mas o lugar onde Dambi mais visitava era a cidade de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Assim como Dambi Ghebusa, John William também já viajou para vários países como África do Sul, Espanha e Estados Unidos da América. Caros Como eu disse no início do vídeo, Dambi Ghebusa recebeu 33 milhões de dólares da Privy Invest. E com o valor recebido, Dambi Ghebusa adquiriu vários caros de luxo como Range Rover Sport, McLaren Spyder, Roller Ice Ghost Special, Maserati, BMW X6, Mustang GT, Asta Martini, Range Rover Discover, Mercedes-Benz AMG G63, Ferrari XX58, McLaren Core Toraco Orange e Lamborghini Aventador. Agora que você já conhece os caros de Dambi Ghebusa, é a vez de conhecer a incrível coleção de caros do John William. John William é dono de vários caros de luxo como Hyundai Accent, Renault Megane, Jaguar XKR, Porsche K&S, Maserati Gran Turismo, Mercedes-Benz AMG, Ferrari Conversível e Bentley Continental. Mansões Segundo, a procuradora Ana Sheila, Dambi Ghebusa possui mais de 10 mansões espalhadas no mundo. Mas infelizmente, não encontrei imagens dessas mansões. Mas com todo um monte de dinheiro que o empresário possui, ele deve ter comprado mansões super luxuosas, com tudo do bom e do melhor. Diferentemente do Dambi Ghebusa, que possui mais de 10 mansões, John William possui apenas uma mansão. A mansão do John William é super luxuosa e possui vários quartos de luxo. Mas o quarto que John William mais gosta é o quarto onde ele guarda os seus sapatos. Por norma, um compartimento destes em nossas casas seria um quarto, onde teremos aqui a cama, a capiceira, o espelho, entre outros. Mas aqui na mansão do John William é o compartimento onde ficam estes bebês todos do nosso profeta. John William, como é na hora de escolher o sapato? Para mim, o mais rico entre Dambi Ghebusa e John William é Dambi Ghebusa. Os motivos que me levam a acreditar que Dambi Ghebusa é o mais rico são os seguintes. Dambi possui mais de 10 mansões e John William possui apenas uma mansão. E se formos a comparar os caros de Dambi e os caros de John William, veremos que Dambi é quem possui os caros mais caros. Além de possuir os caros mais valiosos, Dambi é acionista de uma das maiores empresas de Moçambique, a Focus 21 Gestão e Desenvolvimento. As ações da Focus 21 Gestão e Desenvolvimento são avaliadas em milhões de dólares. São estes motivos que me fazem acreditar que Dambi Ghebusa é o mais rico. Mas essa é só a minha opinião e você tem todo o direito de não concordar comigo. Bom pessoal, por hoje é tudo. Espero que tenha gostado do vídeo e se gostou, se inscreva no canal e não se esqueça de deixar aquele seu valioso like.